A explosão de uma estrela supernova pode ter provocado a onda de choque responsável pela condensação do sistema solar, comprimindo o gás e as poeiras estelares. Todos os elementos da Terra, à exceção do hidrogênio primitivo e de algum hélio, foram cozinhados numa espécie de alquimia estelar nas fusões nucleares das gigantes vermelhas que hoje passam despercebidas no cosmos como insignificantes anãs brancas. Uma estrela exploda há milhares de anos-luz e produz raios cósmicos que percorrem em espiral a nossa galáxia da Via Láctea durante milhões de anos, até que, absolutamente por acaso, alguns deles atingem a nossa matéria herditária. Mutações-chave no desenvolvimento do nosso código genético, ou a explosão câmbrica, ou os dois pés assentos no chão, dos nossos anepassados e os braços capazes de se erguerem para o céu, foram iniciados nos raios cósmicos. O nitrogênio do nosso ADN, o cálcio dos nossos ossos, o ferro do nosso sangue, o carbono das nossas moléculas, foram feitos no interior de estrelas em colapso. Somos feitos do pó das estrelas. Pó de estrelas. Desliga-me essa merda, estou a ficar com arrepios. Se a de Lisboa não presta, há muita luz aqui embaixo. E o pouco que se vê é atrapado pela precariedade das palmeiras. Desliga-me essa merda. Deixa-me ouvir isto. Merda, tem calma! Uma explosão quase simultânea de dois ou mais ovos cósmicos. Como se a primitiva cosmogonia hindu... Não me deixe cabo dos nervos. Não é para cima, é para baixo. Tens de olhar para a rua, estás a ouvir? Então? Nada. Não te faças estúpido. Olha bem. O que é? O que é que foi? Está perdido, bêbado. Caiu. A mulher riu-se. Cagou-se sobretudo e o smoking. Ela abaixa-se para ajudar. Tenta equilibrar-se nos sapatos de salto. Ih, posição esquisita. Está a mostrar as pernas. Tem o vestido vermelho por baixo do casaco de peles. Agora arrasta-o pela rampa. Vou entrar no Mercedes. Ah, o estúpido veio conduzir. Talvez tenham sorte e a polícia não apareça. Polícia? Agora vem a polícia. Grande pângua, sim, senhor. Não são de Lisboa. Deixaram os dois filhos com a mãe dela. Vieram divertir-se. Vão para o hotel. Vou fazer café. Queres? Ainda não acabou. Ela quer ir à piscina. Diz que é aquecida. Tchau, tchau. 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 Obrigado.